Oi, acabei de chegar em Bangkok e eu vou encontrar a Alicia que vai disputar um título mundial. Eu não gosto dessa parte de filmes, está filmando arroz, frito, dá força. Na verdade, foi eu e tu, assim que eu tomo, já dá uma coisa de barriga, eu tomo café, eu como normal mesmo. Na verdade, a gente não sente fome, né? Fica aquela adrenalina, tipo, é, mas ao mesmo tempo... Não, quando acaba a luta, parece que você não come há três dias. Puta, eu não tenho vontade de comer depois. Nossa, eu sinto muita vontade, muita fome, parece, assim, acabou a luta, nos mesmos segundos já está a barriga falando comigo. Parece que bate os desejos de todas as comidas, sabe? É que você fez peso dessa vez, né? Eu acho que é a adrenalina. Ah, eu fiquei muito tempo sem comer também. O que o Pelé que está mudando para você fazer? Dormir. Está empolgada? Nossa, quero levar a porrada logo. Dórica! Tá vendo? Estamos indo para o evento. Olha a lista aqui. Jets, eu sou a nossa campeã. Estamos rica. Esse aqui é o lobby do hotel, na frente do evento. Cadê o que o Pelé? Vai, Lu. Olha quem está aqui! Olha quem está aqui! Olá, Dica! Olá, Dica! Sabia demais! E aí, meninas, como é que vocês estão? Ah, Jiu-Jitsu. Ali no coitinho ali, foi a grade e tal. E aí, meninas, como é que vocês estão aqui? E aí, meninas, como é que vocês estão aqui? E aí, meninas, como é que vocês estão aqui? E aí, meninas, como é que vocês estão aqui? E aí, meninas, como é que vocês estão aqui? da Alicia. .